A dica técnica dessa semana traz orientações de como soltar os alevinos em açudes. A extensionista da Emater, Adriane Lobo, fala sobre os cuidados que o produtor precisa ter na hora de realizar a soltura dos peixes. Olá, eu sou Adriane Lobo, veterinária da Emater do Morro Redondo, e hoje vou lhe dar dicas de como largar os alevinos no açude. Em primeiro lugar, nós temos que nos lembrar que os alevinos são animais e que também estão sujeitos às normas de bem-estar animal. Portanto, nós temos que ter todo o cuidado para que eles também não sofram e com isso também possam entrar num estresse, num grande estresse, e até virem a morrer antes de chegar no seu açude. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, quando chegamos no local onde os alevinos vão ser distribuídos, observar se os sacos dos nossos alevinos estão com oxigênio. Então, essa é uma dica muito importante, porque aqueles sacos que tiverem furado, que tiverem perdido o oxigênio de dentro, tem que ser os alevinos que mais rápido tem que ir para o tanque ou para o açude, porque esses já devem estar sofrendo a falta de oxigênio. Outra questão muito importante é nunca largar os alevinos no açude ou no tanque em horários de sol muito forte. Então, nós precisamos ou fazer isso de manhã cedo, antes do sol esquentar muito, ou à tardinha. Outra dica muito importante é que a água que está no saco e a água que está no açude provavelmente vão ter uma temperatura diferente, porque a tendência é que a água do saco esteja mais quente. Se nós jogarmos os alevinos diretamente na água, eles podem sofrer um choque térmico e virem a morrer. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, deixar os sacos flutuando no tanque ou no açude, como forma de equilibrar a temperatura da água do lado de dentro com a temperatura da água do açude. Isso nós precisamos fazer em torno de 15 a 20 minutos para que haja essa equivalência entre as temperaturas. Após isso, é que nós vamos abrir as embalagens. Abrindo as embalagens, nós podemos, então, com a mão, verificar se a temperatura de dentro do saco, da água de dentro do saco, ainda está muito diferente da água de fora. Se houver isso, então, nós misturamos um pouco as águas do açude e do saco onde estão os alevinos para que haja essa equivalência de temperatura. Após isso, e isso é muito importante, nós devemos desprezar a água dos sacos, porque a principal transmissão de doenças para os nossos tanques de produção vem dos sacos onde esses alevinos são transportados. Então, antes de largar os alevinos no tanque, é importante que a gente tire essa água que veio no transporte com esses animais. Após isso, então, liberamos os peixes dentro do açude e pronto, nosso açude está povoado. Essa, então, foi a nossa dica técnica da EMATER do Morro Redondo dessa semana. Até a próxima!